Oi meus amores, boa noite, tudo bem com vocês? Atendendo ao pedido de uma seguidora, vou fazer aqui novamente o biscoito montanha-russa que ela pediu pra mim fazer Esse é o biscoito, não sei se vai dar certo E vamos lá Aqui eu tenho três ovos inteiros Hoje eu vou fazer com polvilho doce As outras vezes que eu fiz, eu fiz com polvilho azeve Eu tô usando essa xicrinha Eu acho que ela deve ter aqui em média umas 100 gramas Vou colocar duas xicrinhas dessa Vou colocar assim um pouquinho só de leite Acho que metade, metadinha só Não vou botar muito cheia não Um pouquinho de óleo, não vou colocar uma xicrinha dessa cheia não Metade de uma xicrinha dessa pra mim acho que tá bom Porque eu tô vendo o pessoal fazendo aí Mas tá colocando um copo americano cheio de óleo Eu acho que é muito óleo Uma pitadinha de sal assim ó, na ponta do dedo Eu passei só um pouquinho de óleo Tá vendo ó, não passei muito óleo Pra não ficar muito oleoso Meu forno eu já deixei ele ligado Como eu não tenho queijo Eu vou colocar queijo parmesão ralado Vou colocar assim um pouquinho só por cima Agora eu vou levar ele ao forno O biscoito já assou Olha como que ela ficou Tá um pouco quente Olha Muito bom Um chazinho de hibisco Hibisco com maçã, gente Se você gostou Deixa aí nos comentários Tá aqui o resultado Do biscoito Não ficou melhor porque eu não tinha o queijo Pra colocar por cima Coloquei queijo ralado Mas ficou bom também Tá bom, meus amores? Um cheiro Curte o vídeo aí, tá? Beijo Tchau 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 Tchau